Eu sou o Brasil Eu sei que o cara tá no B Matou, ganhou ainda Ganhou sim Eu não sei essa de ouvir cal, não sei essa Eu plantei o bagulho e pronto, velho Me perderam na trocação, aceita Só isso, velho Continuar assim orgulhoso não vai tirar nada Sabemos mais agora aqui Ah, não tô orgulhoso, tô falando que você não ouviu cal, cara Só isso Se você quer fazer seu jogo, joga casual, mano Joga normal game, tá ligado? O jogo é de 5, cara Se você não jogar com um time Se você não jogar pro time e ficar jogando pra cadeia aí, você não vai ganhar, você não vai subir. Ah, entendeu. Tem ninguém aqui. Um meio. Um monte de meio, um monte de meio. Até mais. Finalizei. Um monte de meio aqui, né? Um monte de meio. Um monte de meio. O que é o outro que tem? O resto é um milho. Pelo menos 30 aqui. Ai, que acertei. Nossa mía, que rola outra vez. Muitos meios, muitos meios. Tá. Ah, que vai ser o bachão. Tem um bom ninguém? O que é o outro que tem? O cara... O cara passou. Meu Deus, eu vi. Calma. Subiu o céu, subiu o céu. Calma. 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 Eu vou dar a cara aqui Eles mou o cara aqui, mano Ah, tem a gente moucar Ah, moral, você morreu Minha pra cá Para de usar Entrou, sai Entrou Ah, mano Que o Joy tá na rampinha aí O inimigo Tá louco, velho, tô com um de vida aqui Spy implantada Porra, eles deixaram entrar E me mataram de lado Caste até um inimigo Não tava ele Tá tendo Jogador vivo, 39 Vixe Vai fodeu pra mim Vai ter como ganhar isso não Tô sem banho já Que porra é essa, velho? Meu Deus Tem que ir maluco Você não viu, cara, que eu atirei nele? Pula Mano Cara, eu atirei 40 dele, como assim, velho? Puxou Tem meio aí? Baga que eu tenho? Surpresa! Tem mais um Fenix, tá aí Tem que ter que ter mais cobertura Tá na portinha, tá ligado? Último jogador vinte Caralho, velho Caralho, viado Que que tá acontecendo nesse B, velho? Caralho, eu tô com ele, velho É, foda É, foda Spike plantada 105 do Fenix Ah, esse aqui eu vou tentar ganhar, velho, antes Era, era com o meu Do Spike Vai ter talento E mais Esse cara tá pressionando muito esse meio aqui, cara Ele tá aí no céu, ó 2 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 Caralho, foda Trabalha no fio dele, viado Não vou nem smock Não, vou fazer uma smock só Não, deixa que eu segure o bang então Vou virar lá com os cara Vai virar lá com os cara Vira, pode virar Eu tô no céu, eu tô no céu. Eu tô no céu, eu tô no céu. Boa. Destruiu as terras, tem como destruir? Tá dentro do bomb já, viada? Ou não? Entrando no bomb já. Tô lutando com a assa deles. Tendo bomb, tendo bomb. Tendo bomb. Tendo bomb, tentando bomb. Tendo bomb, tentando bomb. Tendo bomb, tentando bomb. Tendo bomb. Tava subindo o céu, duas costas. Tendo bomb. Valeu, valeu. Quero, bo... Smokei o meio A. Smokei aqui em cima. Tem meio B. Trocou o Jai, Jai. Boa, boa, boa. Tomei fogo no pé, man. Cobertura, cara. O resto é um inimigo Puta que pariu, o cara entrou bomb Sempre disse que é fake Tô olhando o céu Se o Pac entrou meio corda hein Vários meios Não, 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 banga ainda não Só banga e só pedindo Ah, o fênix vai entrar aqui Pode ficar pra corda hein Catei um homem Você não matará meus aliados Puta que pariu 792, tava indo pra 70 dele mano Ah Boa Pai né, esse cara vai te dar Aí smokei céu Pode ir, pode ir Banguei bomb já Banguei bomb já Tem um fênix céu aqui, Costa Matou ele Cara, tô com um de vida Tô com um de vida Cuidado Planta Batei costa aqui velho Tem vários sel Vários sel aqui Ah, o Cypher foi B solo mano Ah, dois aí, dois ramps Vai pro B Próximo jogador vivo Não tem nem como cara O rush era pra ser A, o cara tá no B Matou, ganhou ainda mano Ganhou sim Eu... Não tem essa de ouvir o carro, não tem essa Eu plantei o bagulho e pronto velho Me perderam na trocação, aceito Só isso velho Continuar assim orgulhoso Vai ter lá na... Ah, não tô orgulhoso, tô falando que você não ouviu o carro Só isso Você quer fazer seu jogo Joga casual mano Joga normal game, tá ligado O jogo é de 5, cara Se você não jogar com o time Se você não jogar pro time E ficar jogando pra cadeia aí Você não vai ganhar Você não vai subir Ai, entendeu Mano, eu vou esmocar o céu de novo Mano, eu vou esmocar o céu de novo Mano, galo aqui Vou mangar o outro Vou mangar o outro Tu quer comer mano? Não tem nem como Eu tô em cima do bagulho aqui do céu Vou mangar o outro Vou mangar o outro Vou mangar o outro E aí você come Vai Pera, ta até entrado Matei o fênix Olha o freio aonde eu ta ai Tem dois inimigos Não consigo nem matar boneco Boa, pegou uma aqui o Costa Boa HS Só que quando você perceber que a sua atitude Que não ta fazendo é ganhar o round Ai já vai ser tarde O homem ta pô provavelmente Ou quer dizer Cara você quer subir seu aqui ou bango Bora Tambem tem um bang Ah como ai Eu vou bangar la pra direita Smoke ali Sobe vai Sobe, sobe, sobe Tô cego Tô cego Tô cego Eu ouvi Ah sem bala Sem bala Sem bala Doidão veio atrás de mim e não conseguiu pegar a kill Tô cego Tô cego Tô cego Tô cego Tô cego Jogando errado Olha lá Eu sabia que ia falar né É Sabia que você ia falar merda ainda Pior que eu nem ia falar não Sim sim Vai ser incrível Você é mais ainda pra falar merda E tentar botar a copinha no seu erro Sim 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 É meu erro Eu to errado o jogo todo aqui Por que eu admiro a rampa ai Eu nem vou smockar Eu só vou pular a capa Sabe, sabe, sabe Não perdeu Cali Soca a capa Depois vou smockar a sel Smocki sel Smocki sel Smocki sel Smocki sel Tem um omegu dentro Oh reis, cc4 reis, cc4 reis Cc4, 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 cc4 Cc4, 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 cc4 Cc4, 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 cc4 Cc4, 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 c Sei lá, eu matei corda Cobertura da linha Sombras do acentuador Restam 10 segundos Vai pro gol, beleza, vai danar Entra pro ladrão Não dá tempo Achei que você ia pronta Não ia dar tempo não Pega esse pack aqui Tô de mira bomb ali Deixa que eu Vou esmocar passagem aqui, viado Vocês entram? Eu entro Vou esmocar passagem aqui pra você Vou ficar cravado bomb Mirado bomb CT é bom Tô esmocando CT, viado Não sei CT Tem que entrar, mano Tem porjinha, peraí Vem cair Eu não gosto de cara Céu, sei Kill Jacell, kill Jacell Matei 19, só Pega várias ladrões Tem mais um, acho Precisa não ser CT aí, viado Não deixa morrer, não Tô mirando o garagem, tô mirando o garagem Não dá mais CP não, mano Calma aí Calma aí que eu vou esmocar pro CCL Esmokei o CCL Esmokei CT Bora Ah, tem que esmocar, né Ah, tem que esmocar, né Fênix, tá uma rampa aí, viado CT e céu, viado Tô cego Posso botar o mirando, velho Da cara não Eu vou ficar nas costas aqui mirando o céu, viado Calma aí que eu vou ter esmocar já já, viado Aí eu esmoco o céu, eu esmoco o céu, eu esmoco o céu Vou esmocar CT pra você, viado Esmoco CT Esmokei Esmokei Esmocoi Esmocoi cotovelo, esmocoi Inimigo avistado O homem caia no céu, tá na smoke ali Não consegue voltar não? Último jogador vivo Não tem como, filho Três bombes, três bombes Tem um ali naquela caixinha, embaixo do céu, embaixo do céu aí, ó Aí mesmo Menos 40 dele Restam 30 segundos Boa Tem um céu e um bombe Bomba Inovação Vai não, viado Não tem dinheiro Restam 10 segundos Aplausos Inovação 4 5 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 7 5 5 6 5 Posso ir ao garagem? Posso ir ao garagem? Vai, vai, vai! Raze tava... 117 Raze o bomb, Raze o bomb Último jogador aqui Vai dar mais dele 71 CT é bom mesmo Não tô fechado Ai, velho Foda com certeza que seu pano tá aberto E ia ter um mongoloide lá em cima Mas os caras foram entrar bomba Então vai ser comida aí Sombras, filha Tem ninguém aqui Tem ninguém cuidando no meio do B Cês tão ligado, velho Tá, cara, fogo aí Vão entrar, velho Tem que sair um troga Pra bangar, pra bangar Banguei um mais destruído Vou bangar a outra Matou o cega K-Dryl passou Destrói no tiro Tira a cara Tira a cara, tira a cara agora Tira a cara agora Só matar a posição 120 do Fênix 120 Tá, então só matar a posição Eu devo ter reviu Que curado Boa, boa, boa Vamo Para a mira nesse meio aí Tá ligado Tipo, destrói a parede de início Só que tipo, para a mira Pra corda só, tá ligado Não precisa ruxar Mas vai fazer essa garage B aqui, mano Vou tentar matar esse Fênix aqui Que a Killjoy tá jogando aí do céu, velho Eu vou smoke a céu E vou bangar a garagem aqui Vai entrar com a reina Esse bicho nunca mais vai brimir agora Fica viva, viva Fica viva Vai, bora entrar a B Bora, bora, bora Bora, bora Tanto vocês, pera Banguei já A raise 1, entra, viva É, a raise 1, entra, viva Vai, 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 porra Entra, 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 entra Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pega aí Planta você Planta você Tô plantando Viado, planta e vai lá pra garagem, viado Que joia aí, mano Que joia da céu Planta e vai pra garagem que joia eu tem smoke UBER, 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 UBER Só se esconde Caiu Tá morto, tá morto CT é meu, CT é meu CT é teu então É Tá CT Tá CT, tá CT Não, 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 não Resta é um e Não, não Tá CT, tá CT Boa Vitória dos ataques Tchau Tchau